Fala pessoal, tudo beleza? Vou até explicando pra vocês aqui como é que funciona este mod NS Minerals Core, ele precisa da biblioteca NS Lib Então é o seguinte pessoal, você tem que criar aqui na pasta mods Um modpack pra poder deixar suas coisas bem organizadas Eu coloquei aqui um modpack chamado nodpack Que é um nome bem sugestivo Aqui dentro eu coloquei uma pasta chamada modpack.txt Dentro dela não tem absolutamente nada gravado E aqui você tem o NS Minerals e o NS Lib Que é a biblioteca dele Os arquivos tá tudo certinho aqui E aqui eu criei, esses aqui normalmente é a base que vocês vão precisar pra poder tá desenvolvendo aí Os mods de vocês com essa biblioteca Aqui está os arquivos zip que eu normalmente eu baixei Eu extraí foi esses pacotes aqui e coloquei lá dentro Esse outro aqui é do NS Lib que eu também copiei e coloquei aqui dentro Só pra fazer um tipo de curiosidade E esse nods aqui pessoal nada mais é do que o mod que eu criei Vou tá criando um outro mod pra vocês poderem ver como é que funciona a biblioteca Aqui ó, apertei o F10 aqui no sistema Tô colocando aqui nod2, vai ser o nosso novo mod né E tem que ser o nome da pasta né pessoal Que o nome do mod tem que ser o nome da pasta Que é normal Vamos criar aqui o arquivo init.lua Que é onde vai iniciar o nosso código E vamos criar outro arquivo aqui É só um nome aleatório tá pessoal, mas pode ser outro nome que vocês quiserem Aqui nós vamos tá colocando as dependências aqui Vamos colocar Depends O sinal de igual que é o NS Minerals Core E o NS Lib Que é a biblioteca pra poder tá funcionando aí O gerador de minerais Feito isso Nós vamos abrir aqui numa outra pasta Separadinha pra poder ficar mais organizado Abrindo aqui o Manitest Vocês podem ver aqui que dentro do nosso pacote Agora nós temos um nod normal Que eu vou tá desativando E tem um nod2 Que nós geramos agora Vamos tá salvando Vamos clicar em jogar Vocês vão ver que não vai acontecer absolutamente nada Porque normalmente eu não desenvolvi ainda o mod Né, vocês vêem que tá tudo normal Então vamos entrar lá e vamos começar Até escrevendo o código dos nossos mods Nós vamos abrir aqui nod2 O init.lua Onde nós escrevemos o código, né Vamos tá colocando aqui Vamos tá abrindo outro mod aqui Pra também servir de referência Porque no caso eu tô aprendendo agora Então tem muita coisa aqui que é nova pra mim Nós vamos duplicar aqui a janela Pra ficar mais fácil Aqui no init.lua do nod2 Nós vamos colocar aqui ó Nsmc.registerminerals Que normalmente é o código Nós vamos tá acessando a biblioteca lá Pra tá carregando o nosso mod Tá certo? Tem várias coisas pessoal Que vocês podem setar Inclusive a própria imagem Mas ele gera a imagem automática Pra vocês Vocês não precisam nem Tá desenhando a imagem não Beleza? Aqui você vai colocar O nome do mod, né Que no caso é nod2 Eu não sei se tá no plural Ou se tá no singular Vamos checar lá na pasta O nome do mod é nod2 Não tem o s Então nós vamos tá removendo o s Aí agora ficou certinho Colocamos aqui uma vírgula E vamos tá entrando aqui Com a nossa tabela de código O primeiro normalmente ali É o nome, né Normalmente o nome ali Tá adamantio, né Que normalmente estão criando No mod de adamantio Eu vou colocar aqui Um nome básico Que bem sugestivo mesmo Colocar meu nome aqui Por underline Olha só pra nós Sabermos melhor A referência E vamos colocar A cor da textura Que nós queremos, né Ou seja, não precisa nem Desenhar a textura Basta colocar aqui Em código Do html lá, né Eu esqueci qual que é O nome desse código aqui Mas é o que mesmo Vocês utilizam aí no html Vou colocar ele Bem vermelho aqui No caso f No hexadecimal Seria o valor mais alto, né Então como ele é o primeiro Vamos colocar ele bem vermelho O nosso mod sair vermelho Aqui tá tudo certinho Nós fechamos a chave aqui Tudo certinho Agora vamos estar salvando E abrindo lá no money test Pra ver como que vai estar Acontecendo o nosso mod aí Aqui no caso está ativo Não precisamos estar mexendo, né Vou deixar só ele ativo Como eu falei anteriormente Pra poder evitar confusão Salvar e vamos entrar no jogo Aqui no jogo Vamos estar carregando aqui Vocês podem ver Que o nosso wallet já foi carregado, né Aliás, o nosso lamp Depois de queimado Que ele vai virar lá Outros Outros materiais, né Aqui vocês podem ver Que já carregou o machado A inchada A picareta Ele praticamente gera Tudo automático Pra gente Olha só Tem aqui a espada Tem também a A pá, né E tudo funcionando Perfeitamente Simplesmente com pouquíssimo Código, né Então pessoal Isso que a biblioteca faz Com pouquíssimo código Ela já gera pra vocês Lá a imagem Também faz a cor O nome E resto praticamente Já faz sozinho Vocês podem setar Tudo separado aí Porém, se não setar O que que ele vai acontecer Se vocês não configurar Ele vai estar carregando Automaticamente lá Vamos estar pegando aqui O carvão e a fornalha Vamos estar assando esse óleo Aqui pra ver se ele realmente Vai funcionar O carvão embaixo O lampa em cima E ele está queimando aí Charando nossos lingotes, né Até aqui o nosso lingote de oro Vamos agora testar A receita, né Vamos precisar de stick Vamos pegar dois Fazer a montagem aqui Vamos fazer o No caso a inchada primeiro Vamos fazer a espada Tá aí a nossa espada Feita exatamente Com pouquíssimas linhas De código Vamos pegar aqui Mais alguns horas Vamos testar aqui A picareta A receita A picareta Funcionando perfeitamente Também Vamos adicionar Mais um hora E como é que nós Vamos fazer isso Muito simples Basta copiar Essa pequena chave De códigos aqui Essa tabelinha De código Que nós geramos aqui Vamos estar colocando Aqui embaixo Vamos modificar o nome Vamos colocar José Horis 2 E vamos modificar Também a cor Vamos estar colocando A cor do meio O que vai ser no caso O verde, né No caso o valor mais alto Vai estar na terceira Etapa aqui De cores Teve um erro Parece que eu Esqueci de colocar Alguma coisa Provavelmente é uma vírgula Aqui, ó Entre os dois mods, né Porque no caso Eu estou declarando O segundo mod Eu tenho que colocar Uma vírgula Que são separados Por vírgula Vamos iniciar Agora corregou Tudo, beleza E aqui nós já temos Nosso ingote Aqui Número dois De cor verde Funcionando perfeitamente Vamos fazer aquele mesmo teste Rapidão lá Para ver se tudo funciona E parece que deu Muito certo Agora vamos colocar O nosso terceiro Aqui Nada mais é do que Clonar o código, né Vamos gerar O nosso terceiro Ori aqui Da nossa lista De mods Vamos estar colocando A vírgula Certinho Aqui em nome Nós vamos colocar Um outro nome Vamos colocar aqui Mega Ori Que vai ser mais diferente E vamos colocar aqui Também uma corzinha Diferente Que no nosso código Exadecimal Que no caso É o mesmo código Que você utiliza Aí no HTML Só salvando E entrar Podem ver Que ele carregou Um pouquinho mais Amarelado Por causa do código De cores Que eu coloquei lá Você pode estar Utilizando também Geradores desse código Aí Online Beleza pessoal Aqui basta Estar montando aqui A receita Parece que está funcionando Tudo certinho Agora vamos lá Fazer o nosso Quarto Ori Vamos colocar o nome Dele de Super Ori Vocês viram Que vai fazer A mesma coisa Do outro A diferença Que vai mudar É a cor Que eu só estou mexendo Nos parâmetros De cores aqui Mas praticamente A parte mais maçante Ele já está fazendo Para a gente O que ajuda Bastante Aí no desenvolvimento Você só vê Com poucos cliques Eu já estou gerando Novos horários Antes teria que fazer Receita Tinha que fazer O horário Tinha que fazer Desenhar a textura Dele Um monte de coisa Colorir Aqui não Pouquíssimos cliques Já está dando Para poder fazer Vamos testar Vamos testar O último Para ver Se ele realmente Vai assar E deu tudo certinho Sim pessoal Dica super rádio Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixe seu like E segue a gente Segue nas redes sociais Se inscreve também No blog É um vídeo bem curto Bem rápido Explicando para vocês Como funciona Essa biblioteca Que é A NS Mineral Core E a NS Live Tá bom Se inscreve aí Não deixe de seguir nós Segue na rede social Um grande abraço Falou Até a próxima pessoal